O que é a igreja? Pai, filho, avó, tudo. É assim. Porque recebeu um chamamento, foi chamado. Mas no meio de toda esta salada, onde é que está a Bíblia, o livro orientador? O ensinamento de todos os sábios que seguiram os profetas, ensinaram o povo de Israel, ensinaram as suas comunidades judaicas e cristãs a adorarem um único Deus que é Allah. Não há outro Deus além dele. Glorificado seja de tudo quanto lhe associam. Pela religião, somos ordenados a respeitarmos a todos. Respeitar é uma coisa. Agora, crer que a crença dele é verdadeira é outra coisa. Eu posso ter o meu vizinho, acredita que a vaca dele é uma deusa. E eu quando saio de manhã, respeito. Respeito, bom dia, como está, vizinho, tudo bem, tudo bem. Isto é uma coisa. Agora, dizer que não, o senhor tem razão, a sua vaca é mesmo deusa. É outra coisa. Portanto, eu posso respeitar, mas não sou obrigado a aceitar a crença dele. Respeito é uma coisa. Agora, aceitar é outra coisa. Respeito é uma coisa.